Promoção, presentão RCFM. Cumpre nas lojas participantes da promoção, preenche o cupom e concorra a muitos prêmios. Tremes poupanças de mil reais do Secred. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma. Um ano de academia grátis da Academia Milforme. Dois celulares Xiaomi da Spitzer Celulares. Quatro dias para um casal no Terra Park Resort. Um curso completo de graduação da Fagrei. Três vouchers de mil reais cada da Estação do Pé. E muito mais. Promoção, presentão RCFM. Preencha seu cupom nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. E boa sorte. Final de ano chegando. E na Distribuidora Primavera você encontra diversas opções para presentear aquela pessoa especial. Copos, canecas e garrafas Stanley. Conjunto para churrasco, espeto, tábuas de carne, churrasqueiras, grill para espetinhos, canecas, variedades em facas, caixas e bolsas térmicas e coolers. Tudo isso e muito mais você só encontra na Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Na Bento Ferraz de Campos, trezentos e sessenta e dois, em frente ao Detran. Fone Watts, trinta e cinco vinte e quatro, dez cinquenta e seis. RCFM Colégio Vila Militar. Ajudar mentes e jovens a escreverem belas histórias de vida é o que uma escola com educadores capacitados e ambientes criativos faz. Esse é o apoio que o seu filho merece, dentro e fora de casa. Entre em contato agora mesmo, agende uma visita e converse com quem sabe fazer educação. Colégio Vila Militar. Fone nove nove oito sete dois zero zero dois sete. Rua Angelino Biagini, número cinquenta e um, Jardim Bandeirantes. Liquida Black Senale, descontos de até setenta por cento. Sandália Molequinha, Tamanco Meira Rio, Mississipi, Tênis Box duzentos e Isalú. De cento e vinte por sessenta e nove noventa. Sapato Westline, tênis Vance, Tamanco Modar e Picadilly, de cento e oitenta por noventa e nove noventa. Sapa Tênis Pegada, Tênis Via Marte, Sandália Mariota, Daiane Magalhães e Azilê. De trezentos e cinquenta por cento e quarenta e nove noventa. Liquida Black Serale, aqui o menor preço sempre. RCFM A funerária São Luís, há quarenta e quatro anos, atende você de Cornélio Procopio e região. O Plano Pax Domini proporciona à sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios. Todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do Plano Pax Domini. Assim como garantir toda assistência, conforto e tranquilidade no momento da perda de um ente querido. Dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar com preço justo. Funerária São Luís, Avenida Minas Gerais, mil e cinco, fone três cinco dois quatro, um nove três três, Cornélio Procopio. Com filiais em Sertaneja e Santa Mariana. Faça-nos uma visita. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-400-6007. Brasil Média, conectando pessoas. RCFM Há mais de trinta anos, a Unimed de Cornélio Procopio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia. Podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed. Nosso plano é cuidar de você. Somos uma empresa que pensa o aço como solução lucrativa para o mercado inovador e sustentável. Com foco na distribuição de aço no segmento de serraleria, metalurgia e indústria metal mecânica, a Copro Aço está no mercado há mais de 20 anos, atendendo todo o norte do Paraná. Agilidade, qualidade e bom preço é aqui. Nosso compromisso é ser o seu melhor parceiro no fornecimento de aço, máquinas e acessórios. O ProAço, a distribuidora de aço que você pode confiar. Você ouve em todo lugar. RCFM Há 33 anos a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João no disco entrega gratuita. 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67. Farmácia é São João. O bolão com os amigos já é legal. Imagina fazer palpites nos jogos do maior campeonato mundial de futebol com o Cicredi. Acumular pontos e ganhar prêmios. Demais, não é? Começou a promoção Palpite Premiado Cicredi. Faça palpites do resultado dos jogos e se torne o artilheiro da Copa. Acesse palpitepremiado.cicredi.com.br e cadastre-se. RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa é uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa é na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 31320800. Tecasa é. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Na RC seis e trinta e seis. Cari, bolsa, RCFM, é! Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Cicredi investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção. Aberta até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o coproaço? Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar. RC Repórter. E aí E aí Tchau, tchau. Muito bem, agora seis horas trinta e oito minutos, seis e trinta e oito, bom dia senhoras e senhores, bom dia ouvintes da RC, você que está nos noventa e oito vírgula um aí no seu rádio, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está aí na sua cama, já com o radinho do lado ligado, o nosso bom dia, você trabalhador, você que está saindo do trabalho, você que está saindo do trabalho, você que está indo trabalhar, bom dia, bom dia você também que está aí na nossa live, já dando o seu bom dia, muita gente nessa segunda-feira trabalha, né, e com razão, tem que trabalhar porque hoje não é feriado, a não ser nos órgãos públicos que é facultativo, portanto, quando toda vez que vem essa palavrinha facultativo aí, antes da palavra véspera de feriado, né, fecha-se as repartições públicas, fecham-se, né, as repartições públicas em Cordelli Procote. Mas nós não, estamos aqui pra trazer a notícia, trazer a informação pra você nessa manhã de segunda-feira, no ar, RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, são seis horas, quarenta minutos, destacando pra você os principais assuntos do RC Repórter. Repórter, desta segunda-feira. Com vacinação em queda, saúde terá o menor orçamento de dois mil e quatorze, presente que Lula recebe do atual presidente. Covid-19. Pelo menos doze estados e distrito federal já relatam aumento de casos. Copa do Mundo do Catar. Todas as maiores ameaças ao Hexa do Brasil chegam ao Catar com desfalques. Filipão, técnico do Atlético Paranaense, anuncia a aposentadoria como treinador e fica como diretor do Atlético. Caixa volta a liberar empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Caso Flor de Lis. Ex-deputada pega mais de cinquenta anos de prisão. Quem são os condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo? Polícia Militar do Paraná lista para o STF. Quarenta e três pessoas apontadas como líderes de atos ilegais que bloquearam estradas no estado. Tem gente aqui da região. Seis horas, quarenta e um minutos, seis e quarenta e um saque extraordinário do Fundo de Garantia. Ainda tem oito bilhões de reais no caixa. Prazo termina em um mês. Mega Sena acumula e o prêmio vai a dez milhões de reais. Seis horas, quarenta e um minutos, Luciano Hulken, Cornelio Procop, mais uma vez. Seis e quarenta e um, essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. É, e nesta segunda-feira, um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o sul do Brasil, dando origem a mais uma frente fria. Com isso, bancadas de chuva são esperadas sobre o Paraná, com acumulados que podem ser significativos, inclusive há condições favoráveis para o desenvolvimento de tempestades em vários setores do Estado. Aqui ontem à noite espencou chuva, hein? Com ventos fortes, mas caiu muita chuva à noite. À tarde também choveu, mas à noite foi mais forte, não é? E hoje a mínima é de dezenove, a máxima de vinte e sete, agora marcando vinte graus centígrados, sol com muitas nuvens, período de nublado com chuva a qualquer hora. À noite o tempo fica firme. Trinta milímetros com noventa por cento de probabilidade para esta segunda-feira, já deve, nessa madrugada, ter chovido boa parte desses trinta milímetros também. Amanhã, terça-feira, feriado, proclamação da República, dia quinze, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, a previsão amanhã é de pouca chuva, cinco milímetros, com oitenta por cento de probabilidade. Já na quarta-feira, dia dezesseis, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto. Quatorze será a mínima, máxima, vinte e nove. Na quinta-feira, dia dezessete, também não há previsão de chuvas. No dia dezoito, sexta-feira, sol com algumas nuvens, também não chove. No sábado, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. E no domingo, também, a mesma previsão do sábado, né? Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Portanto, a previsão do tempo, traz chuvas para acordar em Procopio até amanhã, não é? Hoje ainda trinta milímetros, cinco milímetros amanhã, e depois, a partir de quarta-feira, não há mais previsões de chuva, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. E se reporre, a verdade em primeiro lugar. Música 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 Muito bem, agora, seis horas, quarenta e cinco minutos, cumprimentando a você, meu amigo Celso Vicentini. Bom dia, meu amigo Amaurina. Escuta aqui em Balneário Camboriú. Um abraço para você, viu, Celso? A Benedita Querino já está por aqui. A Bonne já chegou também. Olha lá, olha lá, dando o seu bom dia, né? Quieta, Bonne! Pai do céu! Ela é barulhada, fecha a porta ali de volta, senão eu não vou conseguir falar, né? Ou pede para ela ficar quieta, né? Calma, 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 tá bom. Eduardo Godói, bom dia, tô ligado, valeu, Eduardo. Bom dia também para Marielle Almeida, ótima semana para você também, Marielle. Bom dia, Cida Afonso, a Benedita Querino aqui dando o seu joinha, Vadilene Marline, bom dia, Jéssica Paulino. Bom dia, Júlio César Silva, Maurito, aqui na Escuta, valeu, Julião, obrigado. Bom dia, Zeneide Souza Costa, bom dia também para o Marcos e a Elianir Basso Medonça, amigos de Congonhas, todos os dias com a gente aqui, o nosso muito obrigado. A Antônia Maia, bom dia, Antônia, forte abraço a você. Bom dia, Rosiane Almeida, Rosângela Olegário e Francis Marpe Pedro, bom dia. A Ângela Maria, a Luzia Moraes já conosco também, o Paulinho e a Vanessa Lott. Paulinho está dizendo, a Mauri, bom dia. A Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão, não vai ficar nem 10. Pois é, a Flor de Lis, o julgamento dela durou, né, 3 dias direto, e o julgamento dos acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada Flor de Lis, terminou com as condenações de 8 pessoas e a absolvição de 3. Flor de Lis, Lucas César dos Santos Souza, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues foram condenados pelo assassinato em si. Os quatro, ou outros quatro, por crimes associados ao caso. Flor de Lis dos Santos Souza, condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Pastora, 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 tem gente na porta aí, viu, Divaldo? Se a gente aguenta um pouquinho aí, tá? Pastora Flor de Lis, com ela foi condenada também Simone dos Santos Rodrigues, condenados a 31 anos e 4 meses, o Flávio dos Santos Rodrigues, condenado a 33 anos e 2 meses, Lucas César dos Santos Souza, condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado, teve a pena reduzida por ter colaborado com as investigações. Carlos Ubiraci Francisco da Silva, condenado a 2 anos e 2 meses e 20 dias, também foi absolvida a acusação de homicídio triplamente qualificado, e vai cumprir aí, em regime semiaberto, por associação criminosa. O Adriano dos Santos Rodrigues, condenado a 4 anos e 6 meses e 20 dias, em regime semiaberto, por uso de documento falso, duas vezes e por associação criminosa armada. Marcos Siqueira Costa, condenado a 5 anos e 20 dias, por associação criminosa armada. Andréia Santos Maia, condenada a 4 anos e 3 meses e 10 dias, também por associação criminosa. E as pessoas inocentadas foram a Raiane dos Santos, a Marzi Teixeira e o André Luiz de Oliveira. A Flor de Lis, deputada federal, pastora, se reelegeu, se elegeu e reelegeu em cima da fé das pessoas, não concorreu ao último pleito agora, porque já estava presa, já havia perdido o mandato, e perdeu o fórum privilegiado, e acabou respondendo então a esse crime. Aí o Paulinho falou, a Maureia não vai ficar 10 anos. Normalmente, a lei brasileira, apesar de 50 anos da condenação, a lei brasileira fala que ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos. Ué, não eram 30, Maureia? Eram 30. Mudou a lei, agora são 40 anos. Mas entra aquela réu primário, bom comportamento, serviços prestados, cumpriu um terço da pena, entra tudo aquilo lá, e com 8, 9 anos, os advogados já podem pedir a revisão da pena, podem tentar diminuir a pena, mas eu acredito que ela deva ficar, sim, de 10 a 15 anos presa aí, viu, Paulinho? Por volta de 15 anos. Não sei. Para mim, essa mulher é louca, né? Não tem outra explicação que uma pessoa em sã consciência se dizer pastora, pregar a palavra de Deus, e olha que pregava bonito, hein? Pregava bonito. E acontecer e fazer o que ela fez, não é? E aí, vai para a cadeia. E a gente vai ouvir, com certeza, ao longo do tempo, coisas ainda sobre a deputada Flor de Luz. Na verdade, são 6 horas 52 minutos, 6 e 52. Eu, daqui a pouco, eu vou fazer um apelo aqui. Vou fazer já. Não vai fazer já. Ontem, o Serginho Brasil, o Serginho é conhecido da gente, mora aqui próximo à emissora, mora sozinho, ali na rua Antonina, ali, Serginho? Na rua Antonina. E o Serginho, ele precisou ir à Santa Casa, ao hospital, e entraram em sua casa, entraram em sua residência, e furtaram dele uma TV e um rádio. A única TV e o rádio que ele tinha para poder ouvir as emissoras de rádio e a TV para poder assistir televisão. O Serginho é uma pessoa sozinha, solitária, tem os seus problemas de saúde. Caiu no cavalo uma vez, né, Serginho? Ficou meio que manco, teve vários problemas de saúde, graças a Deus, está aí firme e forte. E, numa infelicidade, e eu vou dizer que ladrão não tem escrúpulo mesmo, e não tem coração, e não quer nem saber, né? Não quer nem saber. O Serginho estava no hospital, buscando atendimento, e entraram em sua casa, entraram em sua casa e furtaram a sua TV e o seu rádio. E ontem o Serginho veio aqui conversar comigo, triste assim, chateado, preocupado, né? Pô, Maurício, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como comprar, não tenho como adquirir uma televisão, um rádio, que foram que furtaram lá da minha casa. Minha casa quase não tem nada, o pouco que tem, ainda levam, não é? E, então, eu queria fazer aqui um apelo, a gente não costuma fazer isso aqui dentro do nosso programa, normalmente, as campanhas aqui de solidariedade são realizadas no programa da Regina Feriato, não é? Mas o Serginho é um velho conhecido nosso, amigo nosso, vizinho da gente aqui, não é? Um menino que batalha sozinho, sobrevive, vive sozinho, não é? Com suas dificuldades físicas, não é? E a gente queria aqui fazer um apelo. Às vezes tem alguém que trocou a televisão agora, está trocando a televisão, a televisão o quê? Que não vai servir mais, não é? Vai encostar, ou está pensando em vender. Se você puder fazer a doação desta TV, entre em contato conosco. Uma TV e um rádio, não é? Entre em contato conosco pelo 3524-2333, ou pode mandar também um zap aqui para a Rádio Cornélio, que é o mesmo telefone, o 3524-2333. E se você tem aí uma TV que está encostada, que esteja funcionando, não é, gente? Que está encostada, que você não está usando. A mesma coisa, um rádio, não é? E se você puder fazer essa doação, entre em contato conosco aqui, que a gente vai aí buscar na sua casa, tá? Para a gente poder ajudar o Serginho também, porque é a única forma de entretenimento que ele tem, não é? E teve a sua casa furtada ontem. Certo, gente? Está dado o recado, se você puder colaborar, entre em contato conosco. Seis horas, cinquenta e cinco minutos, Edivaldo Luiz Queen, bom dia! Bom dia, Maurinho, bom dia especial a todos os nossos ouvintes, para todos vocês aqui de Cornélio Procopio, da nossa região, sempre nos acompanhando, tentar dar uma força para o Serginho agora, né, Maurício? Pois é, rapaz, que situação, né? Eu fico pensando, se o cidadão entra na casa de uma pessoa humilde, não é? Simples, e acaba levando o pouco que essa pessoa tem, não é fácil, né? Ah, não é fácil, Maurinho, mas eu acredito muito aí na força, na receptividade do povo procopense e eu tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes, né, a população vai poder ajudar, sim, com uma situação como essa, Maurinho. Vamos torcer pra isso, pra que dê certo a isso aí, né? São seis e cinquenta e seis, a Maurinho, ontem o Corinthians perdeu pro Atlético Mineiro de um a zero, mas já acabou o campeonato, Arthur. Campeonato Brasileiro já era, Palmeiras já foi campeão, mas, rapaz, foi incrível essa partida do Corinthians que, mesmo perdendo para o Atlético Mineiro, a última partida do Corinthians nessa temporada de dois mil e vinte, não é? De dois mil e vinte e dois, foi uma festa da torcida do Corinthians. Nem parece que tava perdendo o jogo, né? Nem parecia que tava perdendo o jogo. E atendendo ao Arthur Chechim, fechoto, Edivaldo? Taca o hino do Atlético aí, Edivaldo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro, Jogamos com muita raça e amor, Vibramos com alegria nas vitórias, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador, Venceu, 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 Este é o nosso ideal, Honramos o nome de Minas, José Mineiro, de vez em quando você acha um atleticano por aí, viu? É igual flamenguista, né? Não, não, não é igual, não. É igual flamenguista. Não, não é igual, não, flamenguista você acha de monte aí, rapaz, flamenguista e corintiano é o que mais tem nessa cidade, né? Corintiano tem bastante. Agora, se você falar assim, atleticano é igual o gremista, igual o... nós caindo, você acha aí meia dúzia de gato pingado, aliás, Vascão que subiu, dá pra encher uma combi, né, Edvaldo? Edvaldo também não é fácil, não, viu? Ô, Cida Fosso, bom dia, bom dia, Mauri, para o meu irmão que mora em São Bernardo do Campo e está nos visitando, o João Bleno, mora há muitos anos lá, ô, João Bleno, bom dia pra você, garoto, tá lá em São Bernardo do Campo, aliás, lá de São Bernardo do Campo tem o Murado também que vira e mexe e dá o seu bom dia pra gente aqui, outro Procopense que mora lá, né, lá em São Paulo, São Bernardo do Campo, a região ali do ABC, tem muitos Procopenses que nos acompanham também, não é? Robson Ribeiro, bom dia pra nós todos, Zani Luiz e Siqueira Alves, bom dia, Nina Mendes, bom dia, bom dia também para o Armando José Smith, ô Kibório, o meu amigo Kibório das antigas, não é? O Kibório, nós moramos, fomos vizinhos, na década de 1980, na cidade de Londrina, né rapaz, a gente estudava, trabalhava em Londrina, e o Kibório era dono de uma padaria, não é? Ele, o irmão dele, o Ali, também o seu pai, eles eram donos de uma padaria ao lado do predinho que eu morava ali. que bacana, a gente não saía dali, éramos muito amigos, né Kibório? E o Kibório está morando em São Paulo, também no estado de São Paulo, e está aqui acompanhando a gente, valeu, viu? Armando Kibório, o Marcelo Reachi Uche, Rubens Ortiz, Dirce Pereira, Roseli De Chico, bom dia, Cida Afonso, bom dia, Mauri, a todos da rádio, Eduardo Godói, tá ligado, né Eduardo? A Marielle Almeida, boa semana pra você também, viu Marielle? São sete horas pontualmente, sete em ponto, deixa eu falar que as astras já recebeu a coleção Primavera, Verão, Masculina e Feminina, são shorts, bermudas, camisetas, e muito mais, e olha, pra esse verão, as astras recebeu a coleção que é um primor, e dá pra vestir o pai, a mãe, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, a noivo, o noivo, toda a loja pra atender você, e a sua família, com ofertas especiais, nas astras você pode antecipar as suas compras de Natal, você nunca viu nada igual, você paga em dez vezes no cartão, no crediário próprio das astras, ou se preferir, cheque para cem dias direto, é nas astras, no baixadão da quinze de novembro, em Cornélio Procopio, sete horas, um minuto, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já com a sequência aqui, do seu RC Reporters, segura aí. Chegou a hora de andar de Chevrolet a zero quilômetro, Operação Limpa Fátio, Ouro e Car Chevrolet, os melhores preços e condições estão aqui, novo Onix LT 2023 a partir de setenta e nove mil e novecentos, novo Onix Plus LT 1.0T a partir de oitenta e nove mil e novecentos, aqui as parcelinhas são pequenas do plano Chevrolet sempre, está esperando o que? Oportunidade única, venha para a Ouro e Car Chevrolet e faça o melhor negócio, em Cornélio Procopio, ligue 4335241616, Ouro e Car, vem para cá, Somos uma empresa que pensa o aço como solução lucrativa para o mercado inovador e sustentável. Com foco na distribuição de aço no segmento de serraleria, metalurgia e indústria metal mecânica, a Copro Aço está no mercado há mais de 20 anos, atendendo todo o norte do Paraná. Agilidade, qualidade e bom preço é aqui. Nosso compromisso é ser o seu melhor parceiro no fornecimento de aço, máquinas e acessórios. Opro Aço, a distribuidora de aço que você pode confiar. O colégio que você procura para o seu filho deve inspirar confiança, oferecer mais do que conhecimento, preparar para a vida. A opção que você procura é o Colégio Vila Militar, o sistema de educação que mais cresce no Brasil. Investir agora no futuro do seu filho é a garantia absoluta de sucesso. Colégio Vila Militar, Cornélio Procópio, matrículas abertas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Colégio Vila Militar, ajudar mentes jovens a escreverem belas histórias de vida, é o que uma escola com educadores capacitados e ambientes criativos faz. Esse é o apoio que o seu filho merece, dentro e fora de casa. Entre em contato agora mesmo, agende uma visita e converse com quem sabe fazer educação. Colégio Vila Militar, fone 99872-0027, rua Angelino Biagini, número 51, Jardim Bandeirantes. Líquida Black e Ceralê, descontos de até setenta por cento. Tamanco Sandili, Moleca, Sandália Giovana Dias, Marina Carvalho e Adam, de cento e vinte por quarenta e nove e noventa. Sapato Comparini, Tênis Oli, Nadia Talita, Fitch e Sandália Fofiore, de cento e sessenta por setenta e nove e noventa. Sandália da Cota, Tênis Ramarim, Vibe Olímpicos e Mormai, de duzentos e vinte por cento e vinte e nove e noventa. Líquida Black Ceralê é aqui o menor preço sempre. Noventa e oito vírgula um. A funerária São Luís, há quarenta e quatro anos, atende você de Cornélio Procopio e região. O Plano Pax Domini proporciona à sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios. Todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do Plano Pax Domini. Assim como garantir toda assistência, conforto e tranquilidade, no momento da perda de um ente querido. Dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar, com preço justo. Funerária São Luís, Avenida Minas Gerais, mil e cinco, Fone três cinco dois quatro, um nove três três, Cornélio Procopio, com filiais em Sertaneja e Santa Mariana. Faça-nos uma visita. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Você está ouvindo RCFM. Somos uma empresa que pensa o aço como solução lucrativa para o mercado inovador e sustentável. Com foco na distribuição de aço no segmento de serraleria, metalurgia e indústria metal mecânica, a Copro Aço está no mercado há mais de 20 anos, atendendo todo o norte do Paraná. Agilidade, qualidade e bom preço é aqui. Nosso compromisso é ser o seu melhor parceiro no fornecimento de aço, máquinas e acessórios. Copro Aço. A distribuidora de aço que você pode confiar. Há 33 anos, a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais, além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 3524-1125, recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67, farmácia é São João. O maior campeonato mundial de futebol vai começar. E torcer junto com o Cicrede pode te render prêmios. Começou a promoção Palpite Premiado Cicrede. Chute o resultado dos jogos, acumule pontos e seja o artilheiro dos palpites para ganhar prêmios. Acesse palpitepremiadocicrede.com.br e cadastre-se. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp, 3132 0800 Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br www.tecasaatacado.com.br Na RCFM, RC Repórter. O oferecimento se crede em investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção, aberta até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Ser alê calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. É... A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora são 7 horas 10 minutos, 7 e 10, estamos de volta com o RC Repórter aqui pela sua RC FM. Ô Queen, você viu o Hulk por aí ou não? Olha, Maurinho, eu vi muitas fotos, muitas imagens, não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, mas eu sei que houve uma movimentação muito grande na cidade. Luciano Huck, que já esteve em Cornelio Procopio, estão lembrados alguns poucos anos atrás, na rua Anchieta, e teve também com o nosso amigo Luiz Sibim, da restauração de móveis, no quadro Quinquilharia. De volta, tem memória boa, hein, Raul? Tem, tem memória boa. E anda assistindo bastante televisão também, é isso? Aí o Luciano Huck volta a Cornelio Procopio em um outro quadro que tem em seu programa, e neste quadro ele faz a reforma de estabelecimentos, de casas, de residências, do negócio da pessoa. E eu fiquei muito feliz porque me falaram que era para reformar ou construir a lanchonete Pop-D, que é uma lanchonete antiga de Cornelio, uma lancheria tradicional de Cornelio Procopio, e que hoje funciona como lanchonete do Denilson, como é que é, Eduardo? Não, 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 em casa, na casa dele. Tá, na casa dele, mas como é que é o nome? Eu não sei, Eduardo. Se não me falha a memória, é lanchonete do Denilson mesmo. Do Denilson mesmo, que é o Pop-D, não é? Do Dimirso. Era a piscaria dele. É, era a piscaria, era a Pop-D, era tudo junto. Bom, aí a verdade é que hoje estão atendendo em casa, e eu vi o Fernandão até publicou um réus. Dá para colocar o réus do Fernando, o Landigraf, o Fernando, filho do Denilson. O Fernando publicou o réus dele no Facebook, com o Luciano Huck, mostrando essa chegada dele lá na casa dele, porque o Luciano falou, olha, eu ainda não posso dar entrevista, eu tenho que esperar, acabar, completar o quadro todo para depois poder dar entrevista. Mas, nas redes sociais, ninguém escapa, né, meu amigo? Vamos ver o réus aí do Fernando. Ele fala, inclusive, acompanhe. A galera estava assistindo a gravação na chuva. Se está na chuva, é para se molhar. Mas a equipe gosta mesmo, é do almoço. Por hoje, é do Paraná gravar para o Domingão. Chegando lá, conhece o comandante Nicolas. Você mais gosta na vida, Nicolas? Ele é apaixonado por avião. Avião! É mesmo, é? Essa fofura merece seu like. Bora para o hotel encontrar com a equipe e hora dos abraços checos. Equipe reunida para gravar a surpresa do dia. Uma surpresa na pizzaria. E a pessoa não faz ideia que a gente faz? Não, a pessoa não faz ideia. É assim que a gente grava. Equipe preparada com todas as informações, história e lugar pronta para a hora da surpresa. Mãe, toma a tua mão! Seu Zé quase foi dessa para melhor. Achei que ia ficar do lado de fora. Esse momento é ímpar para mim. Luz, câmera e ação. É por esses momentos que vale a pena todo o nosso esforço. Esse é o Dinius, essa é a Nilce, esse é o Fernando. E essa é a história que a gente está contando no Domingão. Que em breve vamos ver o resultado dessa história. A galera estava assistindo a gravação na chuva. Se está na chuva, é para se molhar. Mas a equipe gosta mesmo, é do almoço. Por hoje... RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Bom, tá aí. Esse Reus aí, acho que é a equipe do próprio Luciano que faz, né? Muito bem montado, né? Muito bacana, né, Maurício? A gente dá uma produçãozinha rápida, porque mesmo porque eles não podem mostrar muita coisa. É um dia de gravação do Luciano Huck, que grava praticamente todos os dias um quadro diferente para o seu programa no domingo, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu sou amigo do Fernando, do Denilson, né? De toda a família lá. E fiquei feliz com isso, né? O Luciano Huck vem e faz esse... Claro que ele tem interesse na audiência, faz barulho, né? Comove as pessoas. Mas é uma pessoa que ajuda muito, né? Ajuda muito. É um trabalho diferenciado, Amaury. É uma pessoa muito simpática. De todas as pessoas que teve a oportunidade de vê-lo nessa vinda, Cornélio Procópio. Disseram que ele é uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa que dá atenção para todo mundo. Tem, claro, aquele um ou outro que acaba reclamando, né? A gente sabe que isso acontece. Mas ele veio a serviço, prestou um bom atendimento aí, um bom serviço para a nossa comunidade. Deu atenção para a nossa comunidade. E está de parabéns pelo trabalho realizado aqui para nós. Muito bem. Sete horas, dezesseis minutos. Ana Maria Landigraf, bom dia. Valdelice Mazete. Valdir Luiz Lucas, bom dia. Mônica Cristian Esquiba, bom dia, Mônica. Bom dia, Maria Carolina Ribeiro. O Miro Rogério Silva já está conosco também. A Eliana Maria Rodrigues. Cleonice Carvalho. Márcio Silva. É o Marção, meu amigo da Serra Lê. Você já recebeu o novo vídeo da Serra Lê aí, Edvaldo? Recebi. Já baixou? Já. Traz para a gente então aí essa semana na Serra Lê. Vai lá, Edvaldo. Super Semana da Mulher Serra Lê. Toda coleção de bolsas, sandálias e tamangos com 30% de desconto. Capodarte, Daiane Magalhães, Petijoli e Luz da Lua, 30%. Dakota, Ramarim, Piccadilly, Mississippi, Visano, 30%. Via Marte, Usaflex, BBC, Modar e Boteiro, 30%. Super Semana da Mulher Serra Lê, 30% de desconto. Serra Lê aqui o menor preço sempre. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Beleza, hein? Semana da Mulher Serra Lê. Toda coleção de bolsas, sandálias e tamangos com 30% de desconto. E olha, são grandes marcas porque a Serra Lê não brinca em serviço. É a maior rede de calçados do estado do Paraná. Por isso tem contatos e contratos com as grandes empresas, com as grandes marcas, com a indústria do calçado, com a indústria das sandálias, tamangos, das bolsas. E você que é mulher, aproveite, hein? Semana da Mulher Serra Lê, 30% de desconto. E a Serra Lê, você sabe, o menor preço sempre no alto da 15 de novembro, em frente ao calçadão. Você sabe que você pode comprar em 10 vezes pagando no cartão. Pode comprar no crediário próprio da Serra Lê. E você da região ainda tem ajuda na passagem ou no combustível para vir a Cornélio Procópio e poder aproveitar a Semana da Mulher da Serra Lê. Valeu, Marcião. Obrigado. Bom dia. São 7 horas e 19 minutos agora. Vamos trazer matéria, Edivaldo Alves? Matérias aqui dentro do seu RC Repórter. Uma ex pode ter sido autora de um incêndio em uma residência em Uraí, enquanto um morador estava viajando. Cuidado para não brigar contra a mulher. Tem que tomar cuidado, hein? Depois virar ex. Se virar ex. Olha, a gente às vezes brinca assim, a Mauri, mas olha... Você sabe que tem relacionamento que acaba numa boa, as pessoas continuam sendo amigos, tem filhos, muitas coisas em comum, mas tem relacionamento que acaba e impede guerra. Casos abusivos, agressivos, né, Mauri? Aquela violência que muitas vezes a mulher sofre dentro de casa e, na maioria delas, calada para não estragar o relacionamento. Pensa muito nos filhos. Só que, por um outro lado, tem a parte agressiva que é da mulher também. E o homem, muitas vezes, fica quieto. É do incêndio, Edvaldo. Vamos trazendo o incêndio, então, o sargento Silva. Nosso amigo Alex traz as informações, então, deste fato aí. Acompanhe. É o terceiro sargento Silva, da comandante terceiro pelotão da cidade de Uraí. A equipe policial militar aí recebeu informações na madrugada aí de quinta para sexta, por volta aí da uma hora da manhã, de que uma residência estaria pegando fogo. A equipe policial, então, deslocou até o local e constatou aí que vários caminhões aí da prefeitura, com água tentando apagar o fogo ali, no local também apareceu os bombeiros. Em conversa aí com o proprietário da residência, este informou que estava numa cidade fora e acabou recebendo informações que sua casa teria sendo incendiada, né, estava pegando fogo. E quando ele retornou, já se encontrava totalmente, toda queimada já. Ainda em conversa aí com o proprietário da residência, ele informou que uma outra residência que ele morava também teria pegado fogo. E suspeita que uma pessoa, que ele teve alguns relacionamentos anteriores, possa ter incendiado essa residência. Agora a equipe policial colheu todas essas informações e vai repassar todas essas situações aí para a Polícia Civil, ou vai tomar todas as providências cabelhas. É, meu amigo, o crime, na grande maioria das vezes, não fica em... Não tem ninguém vendo, que não está sabendo. Mas a pessoa que comete um crime, ela comete um deslize sempre. Não consegue ficar de boca fechada. Ela com... Já, Mauri. E aí a pessoa acaba caindo e se entregando, né, Cunha? Bom, neste caso aí, Mauri, é claro que existe um bom trabalho sendo realizado pela equipe da Polícia Militar e também pela Polícia Civil, juntando as peças, o quebra-cabeça dessa história e, de repente, trazendo aí sempre novas informações e, neste caso, tendo como acusada aí a principal suspeita, a ex, nesse caso desse incêndio, Mauri. É, as investigações vão prosseguir, não é? Mas tudo leva a crer que possa ter sido. Sete horas, vinte e dois minutos. Sete e vinte e dois. Daqui a pouco a gente vai trazer uma matéria aqui porque ontem pela manhã, por volta das seis horas da manhã, a Polícia Militar flagrou uma criança de aproximadamente três anos apenas três anos andando sozinha pelas ruas da cidade, no centro de Cornélio Procote. Meu Deus. Daqui a pouco o soldado da PM vai contar os detalhes pra gente o que que aconteceu, quem é essa criança, da onde apareceu essa criança aí. E daqui a pouco também, amigos do Fortunato Sibim, prefeito Amin, fala a respeito de como está o andamento para a implantação de radares no trevo do Fortunato Sibim aqui em Cornélio Procote. Daqui a pouco a gente vai trazer esta matéria. Ontem, mais de dois milhões e quatrocentos mil alunos fizeram as provas do Enem. Na 2022, o primeiro dia da prova do Enem, agora no próximo domingo tem novamente, vai muita gente fazendo. E eu achei interessante, ontem eu vi a notícia, uma aluna, uma jovem, chegou cedo para fazer o Enem. Chegou aproximadamente uma hora antes para fazer o Enem. Entrou para dentro no lugar da prova e quando faltavam alguns minutos, acho que bateu uma ansiedade nela, ela saiu para fumar um cigarro. Aí perdeu. Resultado, não conseguiu entrar depois. Perdeu a prova do Enem. Por isso que você parou de fumar, né, Clube? Por isso e por outras. Por essas e outras mais, né, meu amigo? Com certeza, Maurício. Que julho de ação, viu, rapaz? E muita gente chegou em cima da hora, muita gente perdeu a hora, muita gente justificou que era por causa do trânsito, que era por causa disso, que era por causa daquilo, mas não tem justificativa, não é, para o Enem. Chegou o horário de fechar os portões, fecha mesmo e ponto final. São sete horas e vinte e cinco minutos. Bom, casos de covid estão aumentando no país. Uma alta assustadora de cento e trinta e quatro por cento em uma semana. É isso mesmo. No início aqui eu falei que pelo menos doze estados e o Distrito Federal já relatam aumento de casos. Depois de um longo período de baixos registros da pandemia, esse aumento de casos vem assustando já as autoridades de saúde no Brasil. E nós temos, inclusive, aqui uma matéria com a Sandra Fontela, que é da Agência Rádio Web, que vai trazer mais detalhes para a gente aqui a respeito deste aumento de cento e trinta e quatro por cento em uma semana nos casos de covid-19 no Brasil. É você, Sandra. Em uma semana, o número de novos casos de infecção por coronavírus teve alta de cento e trinta e quatro por cento. Os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, dizem respeito à semana encerrada no sábado, dia 12, quando o país registrou sessenta e um mil quinhentos e sessenta e quatro casos de covid. Na semana anterior, entre os dias trinta de outubro a cinco deste mês, vinte e seis mil trezentos e quatro pessoas foram infectadas. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, em entrevista à Rádio Web durante a semana, já previu aumento de casos, principalmente por causa da circulação no país da subvariante da Ômicron BQ1. Sim, associado uma nova subvariante com escape de resposta imune. A partir desse escape de resposta imune, que surge um aumento expressivo de casos, porque a população passa a não estar protegida mais para essa nova variante. O estado de São Paulo registrou aumento de sessenta e quatro por cento nas internações em enfermarias nas últimas duas semanas. Nas UTIs, o aumento foi ainda maior, sessenta e sete por cento. Os especialistas vêm reforçando a necessidade de manter o esquema vacinal completo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de sessenta e nove milhões de pessoas estão em atraso com a terceira dose contra a covid. Para tentar frear o avanço da doença, ao menos seis estados e o Distrito Federal começaram a aplicar a quinta dose. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, São Paulo e Alagoas disponibilizam a dose adicional do imunizante contra a covid. Júlio Coroda considera importante, mas explica que a quinta dose não é ainda recomendação do Ministério da Saúde. Algumas capitais e estados ofertam a quinta dose, a gente tem que entender para que público. Nesse momento, não é recomendação do Ministério da Saúde, do Comitê Técnico Assessor, mas eu acho que é importante discutir e alguns estados podem ofertar, principalmente para as pessoas acima de sessenta anos que receberam a última dose de vacina, ou seja, a quarta dose, há mais de quatro meses. No sábado, o ministro Marcelo Quiroga publicou um apelo em sua rede social para que a população que ainda não completou o esquema de imunização contra a covid busque as salas de vacinação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, sete horas, vinte e nove minutos, é preocupante, hein? Preocupante, muitas pessoas já voltam a utilizar as máscaras, o uso do álcool gel, mas eu tenho visto que tem muitas atividades ainda em São Paulo, por exemplo, que aumentou em sessenta e cinco por cento o número de casos de covid, eventos com aglomeração, né? Eu não sei se, ah, Maurício, não é hora de falar isso, de... Não, mas eu acho que todo cuidado é pouco. Ah, eu não posso ir? Pode porque não tem nenhuma nota, né, publicada, nenhum decreto publicado proibindo as pessoas de irem e vir em eventos, principalmente. Mas não custa, gente, você se precaver, né, com a máscara, com o álcool gel, vai em algum local que tenha aglomeração, então não custa nada, né, se precaver, né? Não, não custa nada, Maurício. Se tiver que usar máscara novamente, tomar os devidos cuidados com o álcool gel, olhar o ciclo vacinal, ver se realmente tomou todas as vacinas conforme manda o Departamento de Saúde, aqui em Cornélio Procopio especificamente, Então, assim, a população tem que se precaver, tem que se cuidar, né? O que diz a equipe, a organização de saúde, a pessoa tem que seguir e tomar os devidos cuidados. Pois é, perfeito. E olha, a proposta orçamentária, o que que tá no orçamento pro ano que vem? Ou seja, qual é o montante, o dinheiro que o governo vai investir na saúde em 2023? Olha, é assustador, porque o orçamento ou a proposta orçamentária do Ministério da Saúde para 2023 representa o menor nível em 10 anos, está fixada em 150 bilhões de reais. Se mantida pelo Congresso, representa uma redução de quase 23 bilhões de reais quando comparado com este ano de 2022, descontados os gastos com a Covid-19. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, as perdas podem chegar a 60 bilhões se considerado o teto de gasto, regra fiscal que limita o gasto público. Ou seja, o governo atual deixa para o orçamento do ano que vem quase 23 bilhões de reais a menos por orçamento, de previsão orçamentária para o ano que vem. E aí, muita gente tá falando, ah, porque o salário mínimo ano que vem vai ser tanto, o auxílio vai baixar, gente, nós estamos num momento de transição e a equipe de transição do novo presidente, o Lula, que vai assumir dia 1º de janeiro, está negociando com o Congresso Nacional uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional chamada PEC da Transição, para manter os 600 reais e mais 150 reais para cada filho até uma faixa etária. que, por acaso, a pessoa tem. Então, não vai se perder, porque já é unanimidade que esses 600 reais vai sair, tem muita gente postando coisas, é, Prometeiro, vai baixar para 400 reais, não tem nada definido, gente. O que está definido é que os 600 reais virão. Com certeza. Maurício, tomar muito cuidado com relação à questão de fake news, viu? Principalmente porque tem uma guerra de fake news no Brasil hoje que não é fácil, né, gente? Você abre as redes sociais lá e eu vejo postagens de amigos até, né? Ah, porque o ano que vem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ó, já definiram isso. Não definiram nada, gente. Tem um orçamento que está muito menor do que precisa o Brasil, Eu não sei nem se fosse o Bolsonaro que tivesse vencido as eleições. Como é que esse homem ia administrar com os cortes profundos que ele fez no orçamento, não é? Eu não sei como é que ele ia administrar. Eu sei que agora está tendo que se fazer alguns ajustes para que o Brasil não pare. Para que o Brasil não pare. Mas o que a gente sabe é que a questão do auxílio, salário mínimo, tudo isso está sendo negociado, gente. De acordo com o governo atual, o salário mínimo no ano que vem era de 1.212 reais. Na campanha eleitoral chegou anunciando 1.400, depois que saiu o orçamento estava 1.212, não é? E agora não sei se vão mexer também no salário mínimo a partir do ano que vem. A verdade é que eu sempre disse aqui, independente de quem vença a eleição, a situação que chegamos no país, e todas essas coisas que foram feitas no período eleitoral, isso vai ser cobrado. Não tenha dúvida, independente de quem seja, vai ser um ano difícil para o presidente da República. Pode ter certeza que sim, Amaury. Bem, 7 horas 34 minutos, 7h34, o que quer, Edvaldo? O Yuri fala sobre a PEC da transição, depois do feriado vão voltar ao serviço. Yuri Hudson, direto de Brasília. Vai, Yuri. A equipe de transição deve apresentar na próxima quarta-feira o texto final da proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil e de outras promessas de campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, que integra a equipe de transição do novo governo, A proposta só deve ser oficializada a partir de quarta-feira. Até lá, tem a previsão de muitas conversas entre diversos integrantes da equipe de Lula e também de representantes do Legislativo. Temos que conversar com os diferentes líderes. A Constituição de um propósito de emenda constitucional não é uma decisão unilateral. É um processo negociado, construído. O presidente, quando veio para cá na quarta-feira, apontou claramente. Tem um tempo que se acabou. Esse tempo aí dos conflitos desnecessários. O presidente e o governo, o presidente Lula, vai dialogar e exercer ao máximo a capacidade de diálogo com todo mundo. O texto final deve apresentar um valor que o novo governo deve solicitar de extrateto ao Legislativo. Essa cifra deve girar entre 130 a 200 bilhões de reais. Assim, o novo governo continuará pagando um Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de 600 reais e acrescentando a este valor 150 reais por criança menor de 6 anos. Uma promessa de campanha do petista. Além disso, Lula quer aproveitar esse extrateto para cumprir outra promessa, a de dar aumento real no salário mínimo. e deseja começar a fazer isso já a partir de 2023. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Tudo bem, 7h37. O Yuri estava sumido aqui, né, Yuri? Voltou com força total. Muito obrigado, viu? A Selma falando, a Mauri, também o tumulto no dia da eleição, o Covid voltou todo sem máscaras, não é? E ela mesmo fala, de novo Covid, misericórdia. A Mauri, quem usa óculos com lentes que escurecem no sol, o álcool em gel estraga as lentes. O meu estragou, eu tive que fazer outro. Olha, eu acho que não é só o óculos que escurecem no sol, viu, Selma? Lente não pode usar álcool gel. O que é recomendado para limpar os óculos, a Mauri? Detergente que seja neutro. Detergente neutro. Aí você pode lavar a lente, não tem problema. É a única recomendação que se tem, viu, Selma? Outros produtos para limpeza, eu realmente desconheço, tá? 7h38, um rápido intervalo. Voltamos já com a sequência do RC Repórter. Segura aí! Colégio Vila Militar. Ajudar mentes e jovens a escreverem belas histórias de vida é o que uma escola com educadores capacitados e ambientes criativos faz. Esse é o apoio que o seu filho merece, dentro e fora de casa. Entre em contato agora mesmo, agende uma visita e converse com quem sabe fazer educação. Colégio Vila Militar. Fone 99872-0027. Rua Angelino Biagini, número 51. Jardim Bandeirantes. JB Refrigeração e Climatização, Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado. Câmara Fria, FunCowel, Multisplit. Fazemos higienização do seu ar-condicionado. Ligue e fale com o Jean. 99107-6966. RCFM, noventa e oito vírgula um. Liquida Black e Senale, descontos de até setenta por cento. Sandália Molequinha, Tamanco Meira Rio, Mississipi, Tênis Box duzentos e Isalu, de cento e vinte por sessenta e nove e noventa. Sapato Westline, Tênis Vance, Tamanco Modar e Picadilly, de cento e oitenta por noventa e nove e noventa. Sapa Tênis Pegada, Tênis Via Marte, Sandália Mariota, Daiane Magalhães e Azilê, de trezentos e cinquenta por cento e quarenta e nove e noventa. Liquida Black, Serale, aqui o menor preço sempre. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. RCFM A funerária São Luís há quarenta e quatro anos atende você de Cornélio Procopi e região. O Plano Pax Domini proporciona à sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios. Todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do Plano Pax Domini. Assim como garantir toda assistência, conforto e tranquilidade no momento da perda de um ente querido. Dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar com preço justo. Funerária São Luís. Avenida Minas Gerais 1005, fone 3524-1933, Cornélio Procopio, com filiais em Sertaneja e Santa Mariana. Faça-nos uma visita. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. MWCFM Somos uma empresa que pensa o aço como solução lucrativa para o mercado inovador e sustentável. Com foco na distribuição de aço no segmento de serraleria, metalurgia e indústria metal-mecânica, a Coopro Aço está no mercado há mais de 20 anos, atendendo todo o norte do Paraná. Agilidade, qualidade e bom preço é aqui. Nosso compromisso é ser o seu melhor parceiro no fornecimento de aço, máquinas e acessórios. Coopro Aço. A distribuidora de aço que você pode confiar. Há 33 anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67. Farmácia é São João. RCFM O maior campeonato mundial de futebol está para começar. E o Cicrede tem um super presente para você. Participe da promoção Palpite Premiado Cicrede. Chute o resultado dos jogos, acumule pontos e ganhe prêmios. Acesse palpitepremiadocrede.com.br e cadastre-se. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Na RCFM, RC Repórter. O oferecimento Cicrede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção, aberta até as 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou, comprou aço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Muito bem. Agora são exatamente sete horas e quarenta e cinco minutos. Para você ligado, acompanhando a nossa programação. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso grande amigo, o nosso grande parceiro, o Brunão da Tecasa, que vai passar para a gente as ofertas, os preços baixos e as novidades ainda deste mês, que é um mês especial, comemorando aí o aniversário da Tecasa. Não é isso, Bruno? Bom dia! Bom dia, Divaldo. Bom dia, ouvinte. Isso mesmo. A gente está com ofertas incríveis aí nesse mês de aniversário da Tecasa. Está com tudo. E tem muita promoção para você fazer a festa. É preço baixo de verdade. Tudo isso para comemorar dois anos da loja que virou mania para quem quer economizar. Vou citar alguns itens aqui, Divaldo. Revestimento branco, 32 por 54. Apenas R$ 19,50 o metro quadrado. Isso mesmo. Apenas R$ 19,50? Apenas R$ 19,50. Para quem está procurando um revestimento aí para a parede da cozinha, parede do banheiro, para resolver um problema de umidade, muita gente procura também. Está aí uma opção barata. R$ 19,50 o metro quadrado. Gabinete de banheiro de 40 centímetros. Quem não tem aquela pia antiga no banheiro, aquela pia velha que sonha em trocar, agora é a hora. Com bancada e espelheira, por apenas R$ 169,90. Chuveiro faminho com braço, apenas R$ 59,90. Massa corrida, essa está bombando, viu, Divaldo? Está bombando. Está até acabando o estoque já. Massa corrida Londres Color, apenas R$ 31,90, barrica de 25 quilos. Mas está barato demais, Bruno. Está muito barato. Apenas R$ 31,90, barrica de 25 quilos, viu? Exatamente, exatamente. E tem muito mais, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 31320800 e pedir lá o encarte da semana. Ou nos siga nas redes sociais que você vai conferir estas e muito mais ofertas. Mas corre, porque essa promoção de aniversário da Tecasa é só até sábado dia 19, viu? E tem novidade, é o frete grátis. Isso mesmo, para quem pedia, chegou o frete grátis na Tecasa para compras acima de R$ 500. E o frete é grátis para toda a cidade de Cornélio Procopio. É exclusivo para a cidade de Cornélio Procopio, tá, Divaldo? É exclusivo aqui para o nosso município. Exato. Isso. Então, passa para a gente o telefone e o endereço da Tecasa, Brunão. 31320800, Divaldo. Bom, está aí, gente. Lá na Avenida Getúlio Vargas, número 225. E aproveita hoje, que o pessoal vai estar atendendo até que horas, Bruno? Até as sete da noite. Oh, coisa boa. Saiu do serviço, muitas vezes a pessoa fica pensando, ah, eu vou sair do serviço, vai estar fechado. Vai estar não, viu, gente? Corre para lá. Até as sete horas da noite, atendendo a todos com esses e outros produtos em promoção, com os preços lá embaixo. Né, Bruno? Exatamente, Divaldo. É isso aí. Bom serviço, Bruno. Grande abraço. Grande abraço. Agora são sete horas e quarenta e sete minutos. Aproveitem, viu, gente? Aproveitem, corre lá para a Tecasa, porque realmente as promoções, as ofertas, os preços baixos que você não encontra em lugar nenhum. Você só encontra lá na Tecasa. Vai lá, toma um cafezão com o Bruno, aproveita, faça as suas compras, que você não vai se arrepender. Bem, são sete horas e quarenta e oito minutos. Nós temos aqui algumas outras entrevistas, algumas outras informações. E nós temos aqui a questão dos radares lá no trevo do conjunto Fortunato Sibim. A Daniane Souza esteve conversando aí com o prefeito Amin Hanouchi, que dá mais detalhes de como está essa discussão e essa situação relacionada ao pedido da compra desses radares, desses equipamentos para toda a parte ali da PR-160. Coloca a matéria no ar, Edivaldo. Muito bem, estou aqui com o prefeito Amin Hanouchi, que vai falar sobre a questão do semáforo ali do Fortunato Sibim, aquela importante região, onde foi prometido ali o semáforo justamente para diminuir a questão dos acidentes que muitos aconteceram ali e infelizmente muitas vítimas fatais. Doutor, como é que está o andamento desta situação? Aquele realmente é um ponto de estrangulamento da cidade de Cornelio, porque é uma via de acesso, de chegada para quem vem de Leópolis, Rancho Alegre, Sertaneja, quem vem do estado de São Paulo também. E é uma reivindicação que vem sendo trazida a mim pelo vereador Saulo Mendes, o Saulão do Sibim, e me cobra todas as semanas uma solução disso. Já encaminhei a solução disso através do Paulo Mussi, que é o responsável pelo convênio nosso com o Detran do Paraná, está sendo feita uma alteração no convênio, que a partir da alteração do convênio, o município está autorizado a instalar o equipamento naquele local, mas vai ser instalado, é uma cobrança permanente do vereador Saulo, quero deixar toda a comunidade tranquila com relação a isso, que o problema será resolvido, em breve estaremos trazendo uma data até de aquisição e instalação desse equipamento naquele ponto. Lembrando que aquele ponto já foi beneficiado ali, aquela região, com as luzes de LED, já que também há um grande fluxo de estudantes que passam por ali, pedestres, e também em breve vai ter uma pista de caminhada passando por aquele local, né? São várias melhorias, né? Também tivemos ali a recuperação da pavimentação asfáltica em toda aquela extensão, você vê que melhorou bastante, hoje já não temos mais buracos naquela localidade. E como você colocou, pista de caminhada, benefícios na Praça do Fortunato Sibim, são várias obras que vão acontecer no município, inclusive naquela região tão importante do nosso município, onde temos ali uma grande quantidade de famílias habitando. Informação, então, direto aqui do prefeito Amin Ranucci, Danilo Souza, para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, são sete horas e cinquenta minutos, está aí as palavras do prefeito Amin, com relação à questão dos radares ali naquele ponto. A responsabilidade maior é por parte do DR, que deveria tomar todas as providências com relação a isso. Sabemos que tem uma parte ali pra cima da delegacia, aquele trecho que até agora o DR não resolveu nada daqueles buracos que está lá. Está um buraco enorme, a prefeitura esses dias tomou uma medida paliativa, não resolveu muita coisa, porque não é de responsabilidade da prefeitura, é do DR, mas infelizmente a situação por lá está complicada. E vamos ver se a prefeitura consegue resolver essa situação com relação à questão dos radares, tá? São sete horas e cinquenta e um minutos, a Danilo Souza também esteve conversando com o deputado Romanelli, que fala sobre a discussão sobre o novo pedágio no Paraná. Coloca a matéria no ar. Estamos vivendo uma época diferente, onde no Paraná está sem praça de pedágio. Pra quem vai de Cornelio Procópio a Londrina está uma maravilha, mas esse sonho vai chegar ao fim. Uma hora ou outra vai voltar o pedágio. Eu estou aqui com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que vem de apoio aos motoristas, pra que esteja aplicando aqui um pedágio justo, pra que a gente possa ser atendido, enquanto os benefícios que a concessionária traz, mas também pagando pouco por isso. Como é que está esta luta, deputado, em relação a este importante tema? Bom, na verdade, Danilo, nós estamos com um momento agora importante, porque com o resultado da eleição presidencial, houve uma mudança muito significativa de posicionamento. O ex-presidente Lula, ainda durante a campanha eleitoral, prometeu um pedágio com uma tarifa mais baixa aqui no estado do Paraná. E nós estamos na expectativa que isso possa se confirmar. Por isso que nós fizemos alguns movimentos importantes, o mais importante de todos eles, através do deputado estadual Alisson Quiorado, que preside o PT no Paraná, e que é o coordenador da Frente Parlamentar sobre os Pedágios. Nós conseguimos fazer com que a frente se posicionasse, e esse posicionamento da frente, que é pela suspensão do leilão que está sendo articulado pelo governo federal, pela NTT, pudesse ser incluído também na pauta do governo de transição, para evitar que esse leilão aconteça aí no atropelo final do governo, e com muitos pontos ainda a serem esclarecidos, pelo Ministério da Infraestrutura e pela NTT. Até porque o Tribunal de Contas da União aprovou a modelagem, mas fez muitas ressalvas. Uma delas, inclusive, é em relação, por exemplo, aqui em Coenal de Tocópolis, no município até hoje não teve, não interagiu com o governo federal sobre as obras que vão ter que ser realizadas, observando o plano de mobilidade, o plano diretor do município. Ou seja, você duplica a BR-369, divide esse dado no MEI, e efetivamente você não sabe quais são as obras que vão ser realizadas pela nova concessão. Além disso, também tem a questão que envolve a modelagem, não como negócio, mas que nós criamos uma licitação exclusivamente pelo menor preço de tarifa. Então nós temos uma oportunidade muito boa agora, porque na semana que vem o Arísio Chiorato, representando a frente parlamentar, estará na NTT, porque na NTT nós protocolamos um requerimento pedindo a suspensão da licitação e ao mesmo tempo também terá uma reunião com a coordenação, no caso do que é realizada pelo vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, justamente para poder suspender essa licitação. E acompanhará o Arísio Chiorato, o professor Luiz Antônio Faia, que é assessor técnico nosso da frente parlamentar sobre pedágio, que também trabalha em parceria com o Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Paraná, que é assessoria técnica que a Assembleia Legislativa contratou para poder tratar do tema. Então nós estamos tratando com a seriedade que o tema existe, no sentido de buscar, de um lado, uma tarifa com preço justo e, de outro lado, a garantia que as obras que estão previstas no projeto de engenharia sejam efetivamente realizadas e que não aconteça de novo o que aconteceu com o pedágio, que se encerrou agora, dia 24, completa. Um ano que o Paraná está livre de pedágio. O pedágio não pode voltar como um novo pesadelo, porque o próprio Tribunal de Contas da União alertou já ao Paraná e alertou ao Brasil que da forma com que o projeto está definido, as tarifas de pedágio podem voltar ainda mais caras do que quando elas foram encerradas há um ano atrás. Está certo, a gente vê que a população em si concorda com o pedágio, mas espera mesmo atitudes como estão sendo feitas pela Assembleia Legislativa que venham com preços justos aqui para a Cornélio Procopio, não só para a região aqui de Jataizinho, mas, enfim, para todo o Estado do Paraná. Com informação direta dessa entrevista com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que está aberto também várias discussões em suas redes sociais, onde a gente pode acompanhar, enquanto eleitor, enquanto paranaense, assuntos referentes ao pedágio e a outros temas. Daniele Souza para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Bem, agora são 7 horas e 57 minutos. Está aí o deputado Romanelli trazendo informações com relação a essa questão do pedágio, né? A gente já imaginava que isso poderia acontecer, tá? E vamos esperar para ver como é que termina essa novela. São 7 horas e 57 minutos. Já vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, Edivaldo, para não perder tempo, vamos trazer essa matéria preparada aqui. No início da manhã, criança é flagrada perambulando sozinha pelas ruas de Cornélio Procopio. E você vai entender o caso agora, através dessa matéria, com a Daniane Souza. Vamos trazendo informações, Edivaldo. Na manhã deste domingo, por volta das 6h20 da manhã, uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada sozinha perambulando pela rua. A polícia militar foi acionada e eu estou aqui com o soldado Elin, que vai falar sobre a ocorrência. Aqui, PM foi acionada via Colpom, informando que um homem encontrou uma criança de aproximadamente 3 anos andando na via pública, na Avenida Benjamin Constante. Esse cara abordou essa criança e perguntou onde ela morava. A criança, devido à pouca idade, não soube informar onde morava. Aí, de frente, tinha um vizinho que estava na porta e esse senhor, chamado Claudemir, perguntou para o vizinho se conhecesse a criança. Aparentemente, o rapaz isso também não conhecia. Aí, tendo em vista que a criança estava apenas com a camisetinha, a mãe do morador da residência pegou a criança e alimentou a criança com roupa na criança. Aí, posteriormente, alguns minutos depois, a mãe do Luiz, que reside na residência, perguntou para a criança se sabia onde ela morava. Aí, a criança pegou, apontou para cima da rua e saiu andando com a moradora da residência. Aí, andou por volta de um quarteirão, a equipe PM visualizou um portão aberto e chegou no portão e chamou pelo morador. Aí, saiu uma senhora, essa senhora reconheceu a criança, sendo como sua neta. Aí, perguntou pelos pais. Aí, a senhora diz que o pai da criança mora no fundo da residência e mora sozinho. Aí, a equipe entrou em contato com o senhor tutelar, devido à criança ser menor de idade, onde se fez presente, o senhor Agostinho. Aí, possivelmente, depois, ele vai tomar as providências cabíveis ao fato. Então, tanto a avó quanto o pai da criança souberam precisar se a criança foi induzida a sair ou se ela saiu sozinha? Aparentemente, o pai estava dormindo na residência e a criança saiu, devido ao portão principal da residência da frente estar aberto. Lembrando que situações como estas podem ser evitadas, fechando a casa, enquanto a criança dorme, pois ela não pode responder por seus atos e pode estar sendo vítima de alguma situação, né? Não, se tratando de uma criança de apenas 3 anos, né? Por volta do dia de manhã, assim, é um lugar perigoso, né? Ela está transitando na via. Tá certo. Por sorte, alguém localizou, né? Isso mesmo, né? Informação direta da Polícia Militar, parabenizando os policiais por ter acompanhado esta criança e dado o destino adequado para ela. Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, parabéns aí para a equipe policial que deu toda a assistência, né? Tomou todas as providências com relação a isso, inclusive chamando a equipe aí do Conselho Tutelar. Parabéns, nota 10 para vocês. São 8 horas em ponto, eu quero dar um recado especial aqui da Unimed, meu amigo. É isso mesmo. A Unimed que tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade através de parcerias com hospitais, médicos especialistas, clínicas, laboratórios e muito mais. O cliente Unimed sabe que pode contar ainda com uma estrutura própria, como um grande hospital, um centro de diagnóstico por imagem, pronto atendimento e um centro de fisioterapia e reabilitação. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed já colocou em funcionamento o seu novo centro de exames por imagens. Agora, raio-x, ultrassom, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde da Unimed, que fica na Avenida Alberto Carazay, número 1533, com mais espaço e mais tranquilidade para você. Unimed, nosso plano é cuidar de você. São oito horas e um minuto, gente, chegando ao encerramento de mais uma edição do RC Repórter, desta segunda-feira, dia 14 de novembro, deixando um forte abraço a todos. Lembrando que daqui a pouco tem a Regina Feriato, tem o Paulo Ribeiro, o Paulo Bueno, já estou até trocando os Paulos, né? É o Paulinho Bueno e o Christian Batista aqui hoje, viu, gente? E também tem o RC News, estará eu e o outro Edivaldo aqui. Os dois Edivaldo em dose dupla aqui no RC News, viu? Deixando um forte abraço a todos, que todos fiquem com Deus. É, o RC só volta na quarta-feira, o RC Repórter. Hoje tem todos os programas, normalmente, aqui pela RCFM 98.1. Um forte abraço a todos e que todos fiquem com Deus. Tchau! Na RCFM, RC Repórter. O perecimento se crede em investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ter casa, atacado da construção, aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou em copro aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Será Lê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil NET, conectando você às pessoas. A Rádio da Cidade RCFM